Oi, eu sou a Juliana, jornalista do Clima Info, e este é o Coiabô do Clima, o quadro que a gente fala sobre notícias ambientais e climáticas que são boas. E a de hoje é que a União Europeia apresentou um plano de redução das suas emissões de gases de efeito estufa em 90% até 2040. Eles estão cientes de que essa proposta vai exigir aí uma mudança muito mais rápida, porque veja bem, nas últimas três décadas, ou seja, de 1990 a 2021, todos os 27 países-membros conseguiram reduzir apenas 30% das suas emissões. Ou seja, agora eles têm a outra fatia de 60% para serem feitas na metade do tempo. A questão da transição energética, o debate tem andado com um pouco mais de facilidade, principalmente no setor elétrico. A União Europeia acelerou a construção de turbinas eólicas e painéis solares e pretende reduzir em até 80% o uso de combustíveis fósseis até 2040. Existem diversos desafios, principalmente em outros setores, como o alimentício e de transportes, mas essa sinalização do bloco já mostra a abertura de consciência para que a mudança precisa ser rápida e efetiva. E aí, o que você achou? Essa foi o Qual é a Boa do Clima, o quadro em que a gente tenta trazer notícias ambientais positivas para você não surtar.